Salve nação, saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, pra você aí que tá assistindo o nosso vídeo aqui pela primeira vez em 2022, quero desejar pra você grandiosamente um feliz ano novo, que Deus abençoe a você e sua família, tá bom? Que você possa conquistar os seus objetivos, lute por eles que você vai conseguir. É nóis, tamo junto. Cara, vou trazer aqui pra vocês as análises de Chico Garcia e Renata Fan falando do novo técnico do Mengão, Paulo Souza. Aqui também você vai saber o dia que ele chega no Rio de Janeiro com o Marcos Brás. Marcos Brás está lá ainda e vai voltar junto com o Paulo Souza. Muito bem, já chega deixando o like, quero agradecer muito a vocês aí pelo ano de 2021, foi muito bom. O canal cresceu muito, graças a você que é fã do canal, que gosta do canal, dando like, comentando. E é isso aí, compartilhando os nossos vídeos, só tenho a agradecer, muito obrigado a todos vocês, ó, que Deus abençoe, é nóis. Bem, créditos de vídeo, canal Jogo Aberto, link na descrição, beleza? É isso aí, vamos deixar aí o link do canal Jogo Aberto. Agora pra gente ouvir aqui a Renata Fan, vou ficar aqui, ó, no meu cantinho, vou soltar aqui o vídeo da Renata Fan. Fala aí, Renata, simbora. ...pelo menos competitividade até o final, se não ganha, está ali numa decisão como a Libertadores. E a gente vai pro Rio de Janeiro pra conversar diretamente da nossa redação com a Tatiana Tavares. Agora, através aqui do nosso telão, um feliz ano novo pra você, Tati, tudo de bom. A gente vê Fluminense, Flamengo, tem o Botafogo, o Vasco também. Queremos saber as notícias do mercadão da bola carioca, Tati. No Flamengo, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, tá em Portugal, passeando, tendo encontros especiais, mas já tem data pra retornar. Na segunda, na sexta-feira, seis e meia da manhã, ele chega junto com o técnico Paulo Souza pra organizar o ano do Flamengo. Agora a gente vai conferir na reportagem todos os detalhes dos times cariocas. E olha, o campeonato estadual já vai começar no dia 26 de janeiro. Os jogadores do Flamengo, assim como os do Flu, curtem a última semana de férias. Na segunda, o elenco rubro-negro vai conhecer o novo mister Paulo Souza. O treinador português chega à Cidade Maravilhosa na sexta pela manhã. Mas já está bem inteirado com os outros setores do clube. Participou de videoconferências com os responsáveis pelas áreas de saúde, tecnologia e desempenho. Paulo Souza vai desembarcar no Rio junto com o vice-presidente rubro-negro, Marcos Braz. O dirigente tem aproveitado bem os últimos dias em Portugal. No fim de semana, almoçou com a mãe de Cristiano Ronaldo, a dona Maria Dolores. Registrou o momento e na legenda brincou. Top! Sempre o convencimento começa pela família. A mãe do craque respondeu com a mesma ironia. Tem uns dias para analisar a proposta, se voa ou não. A temporada no Velho Continente vai chegando ao fim e as responsabilidades de 2022 batem a porta. Muito bem. O fato é que o Flamengo queria o Jorge Jesus. Ninguém negava isso, não deu certo. Poderia ter acontecido, foi uma questão de time mesmo. E acabou contratando o Paulo Souza, que é um cara que a gente sabe que tem uma experiência, não é que nem o Jorge Jesus, que já tem mais idade, mais rodagem, mas é um treinador muito elogiado. Falam que na parte tática ele é muito bom, na seleção polonesa, que não é tão tradicional quanto outras, fazia um trabalho interessante. E agora, o que o Flamengo queria era um técnico português, o mesmo idioma, tudo certinho. Para você, Chico, foi uma escolha acertada? É difícil até falar, porque a gente não conhece muito o trabalho dele, mas pelo menos as indicações são positivas. São, e curiosamente, diferente do Jesus, que tinha uma história em Portugal, o Paulo Souza não trabalhou em Portugal. Trabalhou na Suíça, em Israel, trabalhou em vários países, seleção polonesa, treinando o melhor centroavante do mundo, que é o Robert Lewandowski, tem esse mérito aí. Mas é um cara realmente muito elogiado pelo seu método, pelo trabalho na Fiorentina, inclusive. Mas é curioso, Renata, que o Flamengo queria o Jorge Jesus, mas será que o Jesus queria o Flamengo? Porque me chamou muito a atenção o fato do Flamengo ter anunciado o Paulo Souza, ter desistido do Jesus, mesmo sabendo que tinha um clássico contra o Porto ali, dois dias para frente, que poderia resultar na demissão do Jesus. e, curiosamente, antes até desse jogo, o Benfica e o Jesus entrarem num comum acordo e ele decidir sair para ficar no mercado, logo depois que o Flamengo já tinha um treinador. Eu não sei se o Jesus queria, tanto assim, voltar para o Flamengo. Mas, por outro lado, o Flamengo, se isso realmente era verdade, fez o certo, né? Seguiu a vida, contratou outro profissional, oxigenou. Só tem o seguinte, né, Renata? O resultado é muito cruel no futebol brasileiro. Será que, na possibilidade de um insucesso, a torcida não vai, de novo, ficar cobrando dos dirigentes? Poxa vida, por que não esperaram mais dois dias? Por que não insistiram no Jesus? Por que o Jesus não volta? Essa sombra é muito difícil de ser tirada no Flamengo. Eu acho que isso pode acontecer se, por um acaso, de uma maneira muito inexplicável, o Atlético Mineiro contratar o Jorge Jesus. Aí, explicar para a torcida vai ser algo quase impossível. Fora isso, eu imagino que o Jesus, como já tinha dito o auxiliar do Jorge Jesus, que não viriam para o Brasil, e a gente ficou naquela, será? Pode ser que esteja despistando, final de ano. Porque eles se reuniram e... É, mas ele tem um carinho, um respeito pelo Flamengo. E o Jorge Jesus sabe qual é o nível de pressão, qual é o nível de cobrança. Conhece a maior parte dos atletas, sabe quem chegou depois. Ele tem, com certeza, um acompanhamento muito próximo do Flamengo. E se ele não aceitou essa proposta, é porque, na minha opinião, hoje o sinal que eu vejo é que ele não quer vir para o Brasil. Agora, se ele fechar com o Atlético Mineiro, tudo o que eu tenho observado vai por água abaixo. E eu penso o seguinte, o Flamengo, ele tinha uma definição. Ele queria um técnico estrangeiro quando saiu o Jorge Jesus. Ele trouxe o Domi, não deu certo, a pressão veio. Aí o Rogério Senne consegue títulos, mas nunca foi uma unanimidade, nunca foi um técnico aclamado pela geral, pela massa toda do Flamengo. E saiu. Aí vem o Renato Gaúcho, que era um sonho. Nossa, o Renato Gaúcho, o Flamengo esperou, mandou embora o Rogério. E aí não deu, não deu certo. O Renato, na minha opinião, pela questão ética, acabou pesando no final. E poderia estar até hoje, se tivesse, talvez, agido de uma maneira diferente. Não dá pra saber, não dá pra retroceder também. Agora, hoje, o Flamengo vai por uma linha, por uma escola. Quem era a Bel Ferreira antes do Palmeiras? Quem era esse treinador? Mas as referências eram ótimas. Estudioso, um cara jovem, alguém que vem fazendo sucesso mais onde? No futebol grego. Então, de repente, hoje, a gente vê que pode ser que deu certo. Pode ser que o perfil tenha sido estudado, trabalhado e pensado, e agora funcione. Ó, é o seguinte, eu tava com saudade. Galera, eu também tava com muita saudade de vocês, cara. E digo mais, vai dar certo, hein? Já deu certo, vou apoiar muito o Paulo Souza, cara. Esse negócio de Jorge Jesus aí, eu não falo mais no canal. Esquece, se depender de mim, não falo mais, tá? Só se acontecer alguma coisa aí, lá no futuro, daí eu falo. Mas, agora não. Agora, o negócio é o seguinte, vamos apoiar o Paulo Souza. Ele, de primeira, falou sim para o Flamengo, comprou a ideia do Flamengo, né? Então, cara, este cara, sim, merece o nosso carinho, merece o nosso apoio. E eu acho que vai dar certo, porque ele é muito bom técnico. Ele é bom. Eu assisti vários vídeos dele. Táticas, vídeos de estratégia, vídeos de variação tática. Então, estou muito confiante, acho que já deu certo, vai dar certo. Vamos apoiar, galera, é isso aí. Esquece o outro, vamos apoiar quem está vestindo o manto sagrado. É nóis, estamos juntos. Quero dizer o seguinte, Flamengo estreia pela Copinha agora dia 25, dia 5, aliás, tá? Dia 25 é a final da Copinha. Flamengo estreia às 21h45, quarta-feira agora, 21h45. Estreia domingãozinho na Copinha e o Flamengo estreia pelo Campeonato Carioca no dia 26, ok? É isso aí, marca na agenda. Sexta-feira agora chega no Rio de Janeiro, Marcos Braz, junto com o Paulo Souza. Acho que vai ter live aqui no canal. Se tiver imagens de lá, a gente vai fazer a live aqui. Conta aí com o seu like, ative o sininho para você receber o vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Seja bem-vindo, valeu? Saudações rubro-negras, isso aqui é amengão, é Flamengo, é tudo. É nóis, estamos juntos. Fui. 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 Obrigado.